Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro em todas as plataformas, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar, é muito importante para o nosso trabalho, nosso engajamento além da sua audiência você também participar, engajar, fazer a sua interação aí com todo o nosso conteúdo faz seu comentário também, compartilhe com os amigos no WhatsApp, faz tudo que é possível você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo, muito obrigado aí pela sua companhia, chegamos agora logo cedo para trazer todas as notícias do Mengão para vocês, sempre aqui com o apoio, está aqui, BR4Bet, 100% de bônus olha só, você depositou até R$300, o valor máximo de R$300, você ter o bônus, bônus de 100% até R$300 no primeiro depósito aponta para cá aqui o celular, QR Code está aqui, você já garante esse bônus aí de boas-vindas espetacular também lembro você aí que a gente tem o grupo Sunset com a gente aí, né, sempre também com 25 anos de excelência ajudando muito você aí também com segurança, vigilância, portaria, limpeza, alô síndico rubro negro chame a Sunset para o seu condomínio com desconto do paparazzo bem, a gente chega aqui com muita informação para você, nas últimas semanas a negociação aí entre Flamengo e o Wendel ganhou novos capítulos, né, e um fim que não agradou a torcida do Flamengo e após surgirem informações de que o Wendel teria renovado o contrato com o Zenit muitos torcedores relacionaram a negociação do volante com o Flamengo como uma forma de se valorizar no clube russo né, o Wendel então, em entrevista ao jornal O Dia, afirmou respeitar a instituição e a torcida do Flamengo ele afirmou, né, reafirmou também o sonho de jogar no clube e disse ser torcedor fiquei muito feliz ao saber do interesse do Flamengo quem me conhece sabe que tenho sim o sonho de jogar no clube e tenho muito respeito pela torcida quando perguntado do porquê de ter escolhido renovar com o Zenit ele deixou claro que sempre pensou em permanecer na Rússia pelo acolhimento que tive no Zenit, minha cabeça sempre esteve voltada a permanecer aqui no momento cara, mas aí vazaram a notícia de que ele tinha comprado carro para continuar no Rio de Janeiro o Flamengo estava vendo casa, ele mesmo entrou na brincadeira postando coisa, falando coisa sobre o Flamengo agora realmente está dizendo que é torcedor do Flamengo e tudo mais já estávamos conversando há muito tempo sobre renovação mas não gostaria de descartar no futuro uma volta ao futebol brasileiro e ao Flamengo, é claro beleza, a gente entende, mas vou falar uma coisa o Flamengo, se quisesse mesmo porque você falou tanto do Flamengo, até em entrevista depois de vitória do Zenit falou do Flamengo, mas tudo bem vamos para a próxima, vamos pensar no Wallace que ainda tem chance do Flamengo contratar o Wallace tivemos aí também uma outra notícia, antes de a gente falar mais de mercado da bola o Flamengo aí entrou na justiça com uma petição para tentar garantir que o Vasco não consiga jogar no Maracanã toda vez que quiser a decisão embargada não é suficiente, claro para a limitação da tutela à específica partida de futebol realizada no dia 3 do 7 entre Vasco da Gama, Esporte e Recife carecendo de elementos específicos que lhe confiram a harmonia interpretativa necessária é impositivo, portanto, o aclaramento da decisão embargada cara, a gente não vai entender nada que está sendo falado aqui a questão é a seguinte o Flamengo usa a justificativa também do fato de ter precisado levar dois jogos do Campeonato Brasileiro para Brasília aí a gente entende melhor falando claramente, sem ser nos termos da justiça o Flamengo teve que levar dois jogos para Brasília para o Vasco, que não paga nada no Maracanã que não mantém o Maracanã jogar um jogo, o Vasco vai lá, joga um jogo atrapalha o gramado, ferra tudo e o Flamengo tem que jogar dois jogos em Brasília contra o Curitiba e contra o Juventude por causa das condições do gramado que já é naturalmente sobrecarregado por causa da parceria com o Fluminense então a informação é publicada primeiramente no blog do Anselmo Góes em O Globo também passar para vocês aqui que o zagueiro Natan do Red Bull Bragantino está na mira aí da Roma da Itália de acordo com o jornalista internacional Gianluca Di Marzio então o clube italiano gosta e acompanha o jogador desde as categorias de base do Flamengo quando o Natan ainda era jogador do Flamengo na base a Roma deve intensificar as conversas nos próximos dias e provavelmente fará uma oferta vale lembrar que o Red Bull Bragantino adquiriu o jogador junto ao Flamengo por 27 milhões de reais e pode ter aí a primeira situação de lucro com o jogador agora os empresários aí do Gustavo Henrique chegarão ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira para se reunirem com o Flamengo e darem continuidade à negociação de venda dele para o Fenerbahçe então ele vai se juntar lá ao William Arão as três partes envolvidas na operação estão otimistas para que a transação seja concluída nos próximos dias então a gente deve ter aí o Gustavo Henrique saindo do Flamengo a gente teve aí os jogos para completarem a rodada os jogos do Atlético Mineiro que empatou com o Cuiabá estava tomando um calor danado do Cuiabá achou um gol aí no finalzinho o Cuiabá empatou para a alegria dos meus amigos cuiabanos lá que estavam no estádio inclusive torcedores do Flamengo que estavam no estádio lá secando o Galo e o empate é bom para o Flamengo até porque o Galo vai ter que correr atrás e vai enfrentar o Palmeiras e aí pode tirar ponto o Palmeiras que acabou ganhando o jogo dele no maior sofrimento 1x0 o América Mineiro perdeu um gol inacreditável e aí o Flamengo fica a 9 pontos do líder de novo mas segue na batida ali perto do G4 tirou diferença para o Inter para o São Paulo para o Atlético Mineiro está tirando cada rodada o Flamengo tira um pouquinho de ponto de cada um tem que vencer o Havaí agora nesse domingo 11 horas da manhã e torcer que a gente tenha outros resultados da galera que está ali em cima também perdendo pontos que aí o Flamengo consegue aí crescer na competição passar para vocês aqui agora umas matérias importantes que a gente separou aqui primeiramente a questão do do Wallace interessante a gente trazer aqui olha só tem a questão do Vitinho para a gente falar também mas eu queria começar já de cara com relação ao Wallace o Wallace a questão é que o Flamengo vai ter dificuldade para contratar o jogador porque olha eu acredito eu acredito que ele venha está bem encaminhado o Flamengo fez a proposta agradou a proposta mas eles querem alguma coisa a mais eles querem vender o jogador por 9 milhões de euros a gente tinha trazido para vocês que a proposta do Flamengo era boa tinha a chance de aceitar mas assim que o Flamengo desistiu do Wendel os caras deram uma crescida de olho lá na Odinese então o Flamengo agora só tem a gente só tem o Wallace para contratar então vamos pedir mais coisas que acontecem no mercado então eles estão pedindo mais querem 9 milhões de euros o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros por 70% dos direitos e aí o que acontece por que eu falei que ia falar do Vitinho depois porque a situação que eu vou trazer do Vitinho aqui pode estar sendo explicada justamente por isso porque o Flamengo pode utilizar o Vitinho como moeda de troca para pagar o restante do que eles querem receber ah mas o Flamengo pagou 40 milhões no Vitinho mas não vale mais isso o Vitinho está em final de contrato nessa janela pode sair para outra equipe já pode assinar pré-contrato ele fica só até o final do ano no Flamengo então o Vitinho seria uma moeda de troca perfeita para o Flamengo realizar o prejuízo mas não perder tudo então o Flamengo tentando aí então a contratação finalizar até o final de semana a contratação do Wallace e oferecendo um jogador eles não afirmam não confirmam que é o Vitinho mas o Flamengo então oferecendo um jogador para o Dinese para compor esse valor aí e o Flamengo contratar o Wallace o Flamengo e o Wallace já tem tudo acertado o jogador quer vir para o Brasil quer vir para o Flamengo e aí tem que só resolver todas essas pendências aí com a Udinese a Udinese querendo receber um pouco mais e a gente tendo que correr atrás para ver o que a gente consegue fazer aqui no Flamengo bem, vamos lá passar para vocês aqui também com relação ao Vitinho o nosso Flamengo e o Vitinho encerraram conversas por renovação segundo o Caemota e avaliam proposta para a saída imediata do jogador eu tinha trazido inclusive mais cedo a notícia em primeira mão no Instagram que o Vitinho poderia ser o jogador a ser utilizado como moeda de troca porque o Flamengo não tinha interesse em continuar com ele e aí o Globo Esporte confirmou a nossa informação logo depois que as partes decidiram que não há motivos para a extensão do vínculo e o Flamengo tem oferta na mesa por liberação nesta janela e caso não haja consenso o jogador fica até o dia 31 de dezembro cumprindo o contrato então Flamengo e Vitinho decidiram pelo fim de um ciclo juntos então teve conversa quase renovou mas o Vitinho então não continua no Flamengo martelo batido negócio fechado Vitinho não fica no Flamengo e pode ser inclusive utilizado como moeda de troca em alguma negociação como a do próprio Wallace a intensificação das críticas por parte da torcida desde que o jogador retornou de lesão fizeram com que houvesse consenso de que a continuidade não faria sentido e no início de junho um clube da Turquia que não é o Fenerbahçe Jorge Jesus e outro do México formalizaram propostas que foram recusadas pelo Flamengo então essa possibilidade dele ser utilizado na troca ela existe tá é o Sebas Giovanelli verificado aí né o jornalista periodista da Esporte 890 da ESPN lá do Uruguai vocês sabem o que ele publicou ele publicou que o Flamengo tá contratando Guilhermo Varela né só faltam detalhes para que Guilhermo Varela seja jogador de Flamengo ou seja só faltam detalhes para que Guilhermo Varela seja jogador do Flamengo tá então é é um jogador é inclusive muito bem falado já tinham me passado inclusive que esse jogador o Flamengo tava de olho o Flamengo tava fazendo sondagem e depois o pessoal tinha negado é um jogador de 29 anos não é mais tão jovem assim não vai ter mercado depois do Flamengo pra Europa é jogador pra lucro desportivo e não financeiro a não ser que você depois negocie com clubes da Arábia e da China né ele é uruguaio como eu falei pra vocês atua como lateral direito é um nome aí interessante atualmente joga pelo Dinamo de Moscou tá é bem bem elogiado esse jogador mas viria pra o Flamengo ter na verdade um ganho desportivo e não provavelmente não ter um um ganho financeiro porque pela idade o Flamengo depois não teria mercado pra vender na Europa né tem que ver como é que vai ser essa negociação eu sei que teve muita gente no Twitter zoando a informação do jornalista mas já tinham inclusive falado dessa sondagem e ninguém tinha negado com relação ao Guidermo Varela então pode chegar aí no Flamengo né jogador aí como eu falei de 29 anos ele tá no Dinamo de Moscovo né Uruguaio lateral direito 1 metro 73 também atua tá pela lateral esquerda em algumas situações especiais ele ou seja ele é um Coringa né pode jogar também do lado esquerdo o Guidermo Varela e lembrando que Flamengo precisa de lateral direito né então pode ser que a gente tenha aí o Guidermo Varela Uruguaio chegando no Flamengo é outro jogador tá que que foi dito ontem que estaria vindo para o Flamengo foi o Brian Rodrigues né atacante do Los Angeles FC é os representantes do jogador segundo o André Hernan admitiram que conversam com o Flamengo tão logo saiu essa notícia sobre o Brian Rodrigues no Flamengo aí a gente teve o o Eric Faria falando o seguinte postando o seguinte no Twitter jornalista da TV Globo não conheço o Brian Rodrigues já já todos os clubes da Série A vão mostrar entre aspas interesse e estarão monitorando entre aspas o atacante uruguaio assessoria e jornalismo nunca combinaram ele criticando né que é cavada deixando claro que isso é cavada de empresário e tudo mais agora o Brian Rodrigues eu conheço sim tá é um jogador aí que tem um certo nome aí no mercado não é um jogador de primeira prateleira mas é conhecido sim o Eric e agora respeito aí a sua opinião do Eric Faria né inclusive o Eric falou uma outra situação aí muito interessante que eu concordo demais eu só queria trazer aqui que o vamos lá tá aqui ó pegar aqui pegar aqui a declaração do Eric Faria no Twitter ele fala sobre a questão do Pedro né é olha só feliz é o time que tem Pedro e Gabigol quem não tem quer ver crise onde não tem ou seja o que ele quer dizer com isso que o pessoal quer implantar crise no Flamengo quer implantar crise entre Gabigol e Pedro pra que o Flamengo saia perdendo pra que é os dois tenham problema pra que um dos dois saia porque na verdade é só inveja né a grande mídia aí mídia paulista mídia anti-flamenguista todos só querem o mal do Flamengo e como é que eles conseguem é eles tentam né na verdade não conseguem tentam afetar o Flamengo é é causando semeando discórdia falando de Pedro falando de Gabigol cada hora é uma notícia diferente mas concordo com o Eric Faria né que feliz é o time que tem Pedro e Gabigol todos queriam ter Pedro e Gabigol e como eu falei o Pedro falei ontem pra vocês o Pedro merece uma convocação pra seleção brasileira é isso muito obrigado se inscreve aí no canal aciona a notificação no sininho deixa aquele like maroto no vídeo e não se esqueça de utilizar o cupom um papa nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto somente nas lojas online e também na loja nação rubro-negra de Orlando ali no mall né no é um mallzinho que tem ali do BB Américas na International Drive conheça você que está de férias em Orlando conheça a loja oficial do Flamengo vá pra Disney com o seu manto sagrado oficial do Flamengo e um pet de Orlando espetacular que só aqui você consegue colocar tamo junto um grande abraço saudações rubro-negras isso aqui é Flamengo até mais tarde valeu fui